Difusora, Bede Mola, e o melhor da notícia. Olha são 7 horas e 9 minutos, seu Sérgio Cruz. Bom dia. Bom dia, Bede Paula, bom dia gente amiga. Ó, notícia de maior repercussão ontem na mídia, tanto na televisão quanto nas redes sociais, foi a bronca que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, recebeu de um eleitor, pretensamente eleitor do Bolsonaro, cobrando dela licitude na eleição. E ameaçando, se o Bolsonaro perder a eleição, ele e o povo vai para a rua para exigir uma nova eleição. Porque se perder a eleição, naturalmente estará comprovada a fraude. Nisso eu concordo com o eleitor, porque o Bolsonaro não tem como perder. Aliás, a exigência do voto impresso, ela, na minha opinião, é apenas uma exigência daqueles que são contra a democracia, daqueles que são contra a eleição. Porque não houve até hoje no Brasil nenhum sistema mais seguro do que o voto eletrônico. Eu que vivi o outro tempo, o tempo do voto manual, é que sei contar bem. Porque eu ganhei três eleições exatamente no voto manual. E perdi todas as eleições no voto eletrônico. Mas por que eu perdi no voto eletrônico? Porque eu não tinha voto. Ganhei no voto manual porque eu tinha voto. Por que o Bolsonaro nunca perdeu a eleição no Rio de Janeiro para deputado federal? Porque tinha voto. E as eleições dele, praticamente todas, foram com voto eletrônico. Essa história do voto eletrônico é uma fantasia que vai terminar agora. A fantasia do voto eletrônico termina nessa eleição porque o Bolsonaro vai ganhar a eleição. É claro, quem discute a eleição do Bolsonaro? Quem acha que o Bolsonaro vai perder? Ninguém acha. Por que ele não vai perder? Porque vai ter voto suficiente para ganhar a eleição. E vai agora, a partir de 2020, vai poder aplicar a lei que ele teve a iniciativa de criar, que foi a do voto impresso. A partir de 2020, com o Bolsonaro no governo, a eleição vai ter voto impresso porque a lei é dele. Ele defendeu. Ele está convencido de que tem que ter o voto impresso. Então, o voto impresso, é claro, ele amplia a licitude da eleição. Agora, custa 1 bilhão e 800 milhões de reais. Quer dizer, é muito mais caro o voto impresso do que o próprio preço de uma eleição deste ano de 2018. Mas, como o Bolsonaro é defensor e os bolsonaristas defendem o voto impresso, vamos gastar 1 bilhão e 800 milhões de reais e vamos tirar isso alímpico. Quer dizer, vai ficar definitivamente esclarecido que a eleição tem que ter voto impresso. Agora, de onde tirar o dinheiro para o voto impresso, aí o senhor Bolsonaro e os defensores do voto impresso vão ter que indicar, porque vai ter que tirar da saúde, da educação, da segurança, porque 1 bilhão e 800 milhões de reais não se ganha em qualquer megacena acumulada. Falei e está falado. Isso aí falou, Sérgio Cruz, nosso querido pau na mula. O Sérgio, antes de chamar tempo e temperatura, a cotação agropecuária, hoje é o sepultamento do radialista, nosso colega radialista Gil Gomes, que faleceu ontem depois de estar internado há vários dias com mal de Parkinson e câncer de fígado, que quando ele foi internado já descobriram que o câncer de fígado estava em estado adiantado. Conheceu o Sr. Gil Gomes quando o senhor trabalhou lá para o São Paulo ou não? Não, eu conheci o Gil Gomes já aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no programa de televisão, por incrível que pareça, no programa de televisão. Ele era radialista, mas eu conheci no programa de televisão. Aliás, ele se tornou conhecido nacionalmente, exatamente através do programa de televisão, aqui e agora do SBT. Mas o senhor foi colega, amigo do Zé Bete. Zé Bete, inclusive compôs uma música minha, né? Aliás, gravou a música, não, tocou, ele era sanfoneiro, tocou uma música minha chamada Café da Manhã. Tem que achar, acha para nós aí, Café da Manhã. No YouTube, você acha o Café da Manhã. Quando o Zé Bete começou, eu já era radialista há algum tempo, quando ele começou a ser radialista. Em verdade, ele começou na Rádio Cometa, no programa Nino Silva. Era gente boa? Gente finíssima, né? Pão duro. Mas gente muito fina, muito boa. Juntou dinheiro como radialista? Não sei, porque eu conheci, como sanfoneiro sim, né? Agora, como radialista, deve ter juntado muito mais, porque pão duro como ele é, munheca como era, deve ter juntado muito dinheiro, porque ganhou muito dinheiro como radialista. Fui colega também do Luiz Lombardi. Luiz Lombardi. Luiz Lombardi. Ah, o Lombardi. Lombardi, é, fui colega dele na Rádio Clube de Santo André, em 1964. Quer dizer, você esteve com as feras do rádio. Esteve com as feras do rádio. Quase que, quase que, fui domado. Hélio Ribeiro. Hélio Ribeiro. Sim, trabalhei com Hélio Ribeiro na Tupi. Apresentei o programa, exatamente o programa, Café da Manhã. Café da Manhã na Tupi. Eu e Fábio Paulino, por durante uns dois ou três anos, programa que era patrocinado pelo Baú da Felicidade. Oh, legal. Tá bom. Sete horas e quatorze minutos. Tempo e temperatura, dona Érica Fernanda. Bom dia. Oi, Bê, bom dia a você, bom dia a todos. O calorão continua e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas intensas, com possibilidades até de queda de granizo. O céu amanheceu aberto em Campo Grande nesta quarta-feira. Tempo abafado, mínima de 22 graus em Campo Grande. Mas a previsão para hoje é de chuvas intensas, com possibilidades de até queda de granizo. O dia será quente no estado, com temperaturas máximas na casa dos 37 graus. O IMET emitiu um aviso de risco de tempestade para 38 municípios do estado, com chuvas de até 100 milímetros e ventos que devem passar dos 60 quilômetros por hora. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e até alagamentos. As pancadas de chuva são em razão do transporte de calor e a umidade vinda da Amazônia. Entre as cidades que devem ficar em alerta, Campo Grande está na lista e deve chover a qualquer hora, principalmente à tarde. Em Dourados e em Campo Grande, as máximas hoje serão de 30 graus. Três Lagoas, calorão de 31. Já em Sonora, 34 graus. Corumbá e Aquidauana, máximas de 37 graus, mas com sensação térmica na pele de até 40 graus nesta quarta-feira. O dia será muito quente, mas com risco de tempestade em todas as cidades do estado. Campo Grande e Dourados está na lista e deve chover a qualquer hora, principalmente à tarde. Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima quarta-feira a todos. Você está ouvindo o programa Boca do Clube, ao vivo para todo o Brasil. Pede bola e o melhor da notícia. Olha só, 7 e 16. Lotação agropecuária. Gabriel Borges, leiloeiro rural. Bom dia, Gabriel. Bom dia, B. Boi Gordo hoje, negociado em média no estado a R$ 145,00 a arroba e Vaca Gorda a R$ 135,50 a arroba, ambos com pagamentos à vista e livres do fundo rural. Nos leilões de corte, Bezerro Nelor comercializado a R$ 6,50 o quilo vivo, a Bezerra Nelor R$ 4,40 o quilo vivo, a Boiadeira Nelor Boa R$ 3,70 o quilo vivo, Boiadeira Cruzada R$ 3,20 o quilo vivo, Vaca Liza R$ 4,50 o quilo vivo, Boi Magro R$ 4,60 o quilo vivo. Mercado físico de preços ao produtor, litro do leite tipo C, R$ 1,70, milho R$ 60,28, sorgo R$ 60,22, soja R$ 60,78, Gabriel Borges, leiloeiro rural. Acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook. Bom dia, B. Muito bom! Quem está na linha, seu GG? Júlio Marcos, o Braginho? Isso, o Braginho B. Alô, Braginho, bom dia! Bom dia, B. Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Campo Grande. O condutor que vem da Zona Sul da capital, pela Ginter Hans, passando ali também pelo Hospital Regional, não sente muitas dificuldades até a chegada ali do terminal a Aero Rancho. Aí depois, sim, o trânsito começa a ficar um pouco mais congestionado até a chegada do Trevo em Mirosul. Portanto, tenha um pouco mais de paciência. Trânsito lento também, B, na região do aeroporto, ali na Duque de Caxias, zona oeste da capital, entre o aeroporto até a Lú de Martins Coelho, a velocidade média é de 15 km por hora. Portanto, tenha um pouco mais de paciência do veículo que segue à sua frente. Por outro lado, uma boa notícia, aquela criança de apenas 2 anos e 8 meses, que foi atropelada pela própria mãe na sua residência, já passou por exames da Santa Casa e encontra-se fora do perigo. Outra notícia, o batalhão de trânsito da Polícia Militar de Campo Grande, traz uma notícia em relação ao trânsito da capital. 370 condutores foram encaminhados nesse período de 10 meses de 2018 para o DEPAC, para a TINIC e também para as outras delegacias, para atendimentos de praxe. Esses condutores estavam dirigindo embriagados. Portanto, mais de 370 condutores embriagados somente esse ano na capital. 408 deles não fizeram o teste do bafômetro. Esse é o saldo do trânsito nos 10 primeiros meses desse ano de 2018. Júlio Marcos Obraginho, trânsito, difusor a você em primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Difusoras! Olha, já são 7 horas e 20 minutos, vamos falar de política. E falar de política é com ele que ele é doutor em política. Sabia? Sabia? Doutor em política? Com certeza. Seu Guilherme Filho, bom dia! Bom dia, Bede Paula, bom dia, Sérgio Cruz, GZ, ouvinte da Difusora. Ouvia atentamente aqui, falando em doutor de política, eu na verdade aprendo muito. E ouvia, me lembrava aqui das primeiras eleições do Sérgio Cruz, 1974, candidato a deputado estadual, com voto manual. Voto impresso. Voto impresso e escrito, e campeão de voto, absoluto, campeão de voto, líder de audiência, com seu programa Paula Moura, e foi um grande sucesso, de fato. Um dos primeiros anos em que contávamos com o horário eleitoral gratuito, e aí o sucesso do rádio ele levou para a TV. Exatamente. Simples assim. E o cavalo de batalha daquela época foi a CEMAT, que era uma distribuidora de energia. Ó, abaixa essa pera desse negócio aqui, Bede, aqui. Isso. Bom, só não guia de vocês caber, larga, não mexe nas coisas que estão funcionando. Pô, me for, vou quebrar esse negócio aqui. Abaixa esse negócio aqui. Abaixa, senão eu vou quebrar, senão eu vou arrancar essa caixa, eu vou jogar lá fora. Bom, eu até já perdi o que começou a... Só me lembrava, você se lembrava agora de que a CEMAT, distribuidora... Ah, sim. A Energiza da Eto'a... Era uma desgraça, aquela CEMAT. CEMAT era uma desgraça. Mas se é para remexer... Não é, senhor Sérgio? Com certeza. E se é para remexer... Vamos então, mas pouco antes da CEMAT, não é, Sérgio Cruz? Quando, além da CEMAT, o Sérgio Cruz batia duro também no prefeito Antônio Mendes Canales... Ah, claro. E tinha que bater mesmo no tempo do jornal por vento. Não é isso, Sérgio? Exatamente. Ó, uma vez... Mas essa aí não está no YouTube, não. Não, não é? Essa não está no YouTube, uma vez. Aí está na minha memória implacável. Ninguém falava mal dos governantes na época. E uma vez, eu saí do rádio e nós montamos um jornal, lembra? Um jornal, uma tribuna. Uma tribuna. Demos uns cacete aí e a gente não podia sair na rua. Não podia sair na rua. Os caras irritados com a gente. Eu me lembro, eu me lembro desse jornal, eu me lembro do panfleto que é o... O panfleto foi o Pasquim. Uma época, uma coisa fantástica, nunca mais vai ter aquilo. Não vai ter. Não vai ter. Aqui não acontece mais. Ali é lá no panfleto que eu fiquei sabendo que o Canale tentou derrubar o Sérgio Cruz de um poste. Não é isso, Sérgio? Tem uma história parecida com isso? Mas ele tentou me pegar na carreira, só que eu era mais jovem, né? Eu era mais jovem, eu tinha mais preparo físico. Aí ele não... Dá bom. Ele não conseguiu me pegar. Ao falar de política, os deputados... O MDB foi uma pequena parte para o lado do juiz, outra pequena parte do lado do Azambuja. Eu falo duas pequenas partes, porque hoje o MDB se juntar cabem no Fusca. Ele está reduzido hoje o partido a três deputados estaduais, na sua representação estadual, tendo em vista os percalços que sofreu ao longo da campanha. Perdeu a candidatura no deputinério, não se concretizou a candidatura da senadora Simone, que chegou a empolgar o partido por um período muito curto. E a candidatura de Júnior Moc, então, cumpriu esse papel de resguardar os espaços do partido, seja o Edicócio Foro, e fazer realmente uma campanha de, praticamente, uma campanha eleitoral de resistência. Hoje o partido tem sua representação parlamentar bastante reduzida, sim, ele não tem deputado federal, tem três deputados estaduais. Diga-se de passagem, já tinha reduzido também a sua representação municipal, restrita a dois vereadores em Campo Grande, considerando apenas a capital do Estado. Ainda que seja um partido de grande capilaridade nas bases, tem, de fato, sofrido, nessas duas últimas eleições, uma redução muito importante da sua... E, consequentemente, também tem dificuldade de manter a sua unidade. Considerando aí que o deputado Eduardo Rocha se mostra resistente à orientação geral do partido no sentido de apoiar o juiz Odilon. É uma circunstância de um partido que, aliás, se me desculpem, mas é irresistível a presença do Sérgio Cruz, é um partido cuja história ele próprio ajudou a construir há dois tempos da resistência do regime militar. Não é, Sérgio? Foi um partido que cresceu muito, já teve momentos em que se tornou um grande jumbo, na época do Sarney, recebendo Rachid Saldanha Dersi, Marcelo Miranda, Rubem Figueroa, Flávio Dersi, para lembrar... O partido começou a acabar, né? É, exatamente. E se reconstruiu depois, refez seus limites menores, depois de tão grande, a partir dos dois governos do Wilson Martins, um deles de muito sucesso, o outro nem tanto. Então é um partido que tem muita história, realmente, de vai e vem, conhece bem essa história. Perdeu, e essa talvez tenha sido a maior perda do MDB, do ponto de vista do seu fio da história, foi o mandato do senador Moca. Essa também... O Guilherme, o que? A dona Soraya, senadora Soraya, agora ela começou a colocar as manguinhas de fora, que é acabar com o suplente para colocar o outro. O que está acontecendo com ela? Ela está começando. Simples. Ela está começando na política. Está com medo de morrer, né? Está com medo de morrer, deixar a vaga para o suplente. Mas que mesquinharia que é essa daí? Olha bem, essas coisas... Eu diria para você que é um retrato imediato, uma fotografia muito singela, da inexperiência dela. Outros partidos vivem problemas internos semelhantes e os absorvem, trazê-los para discutir a público de forma tão... A história de ameaça, de morte, coisa que o Vale, tão dramática, né? Termina por enfraquecer a imagem pública do partido, da legenda, dos envolvidos. E ao final se descobre que não era bem assim, ou não era bem isso, e nem tudo era tão grave assim. Talvez seja essa a questão. Quanto à questão dos posicionamentos, também se nota claramente isso. E não tem outra forma de fazer. Ela, por exemplo, anuncia uma neutralidade, que ela tem todo o direito de fazer, que em tese, beneficia exatamente quem ela queria ver fora do poder, que era o governador Reinaldo, a quem ela pediu, cujo afastamento ela própria pediu, na Assembleia Legislativa, através de um pedido de impeachment. Coisas são posicionamentos desse tipo, que aliás, não se pode cobrar dela, só. Ela não tem a exclusividade da incoerência. A incoerência está aí para a gente assistir a quantas vezes não vimos políticos votarem contra seus próprios projetos, por exemplo, ou coisa que não pare. Mas fica apenas o registro, realmente, de quem está iniciando. Uma carreira promissora, diga-se de passagem, ela teve uma votação expressiva, conquistada na reta de chegada, que surpreendeu a todos, a exemplo do que aconteceu com outros companheiros seus pelo Brasil inteiro. Essa comportamento da senadora eleita, mostra como vai ser o início, pelo menos, do governo do Bolsonaro. Essa dificuldade que o Bolsonaro vai ter para conciliar... Para mim, a grande oposição ao Bolsonaro, eu perguntei ontem ao senador Delcito Amaral, vai ser o próprio bolsonarismo. Porque tem o bolsonarismo liberal, que é o civil, e tem o bolsonarismo militar, que os militares não tem uma influência muito grande no governo. Os liderais são a favor, por exemplo, da privatização da Petrobras e de todas as companhias públicas do governo. Os militares são nacionalistas, são contra a privatização. Aliás, foi no governo militar que mais se criou empresas públicas no Brasil. A privatização do Fernando Henrique Cardoso terminou privatizando muitas e principalmente as empresas criadas pela região militar. Então, você vê que por aí, a grande dificuldade que o Bolsonaro vai ter de conciliar o bolsonarismo, porque o maior adversário dele vai se estará dentro do bolsonarismo, sem contar com o PSL, que vai ser o PT à direita. Sem dúvida alguma, para não perder a oportunidade de fazer o trocadilho, não é difícil prever que teremos logo, logo por aí, 50 tons de Bolsonaro, né? Legal. Tá bom. Obrigado, senhor Guilherme. Um abraço. Estamos de volta até amanhã. Pode falar. É sempre um prazer muito grande poder compartilhar uma mesa com duas potências da comunicação, como o Pedro de Paula e o Sérgio Cruz, que sempre nos brilha com comentários muito oportunos e inteligentes. Olha, depois de tudo que nós falamos aqui, que você ficou sabendo sobre política, vamos falar sobre remédio natural. Eu vou chamar o seu Moacir e depois nós vamos ao bloco comercial e a gente vai voltar com a segunda parte do programa. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje o senhor... Ouvinte é a Dona Maria das Dores, ela mora no bairro São Francisco e está se queixando de Bursite e quer um tratamento natural. Dona Maria, Bursite é uma enfermidade que ataca muita gente, mas o tratamento é bom e tem que ser natural. Se a senhora fazer o tratamento natural até o fim, a senhora vai sarar dela para toda a vida, nunca mais. Então vamos lá. O telefone que o senhor atende depois das oito horas? É 999392075. Tá bom, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Bairro e Paula. A Difusora Pantanal, líder absoluta em Campo Grande, continua colocando você em primeiro lugar. No primeiro turno, voto a voto. Você soube primeiro aqui o resultado das eleições 2018 direto do TRE de Mato Grosso do Sul. Ao vivo, com tecnologia exclusiva Line Codec 5.1. Agora, essa mesma tecnologia vai transmitir direto do central de jornalismo do portal Mídia Max. O segundo e decisivo debate entre os candidatos a governo do estado de Mato Grosso do Sul. E não para por aí. Entrevistas ao vivo dos bastidores. Análise política com B de Paula Filho. Flashes da plateia com nossos repórteres. Analisando ponto a ponto das propostas do seu candidato. Marque na sua agenda. Convide seus amigos a ouvir dia 22, a partir das 8 da noite, logo após a Voz do Brasil. Transmissão do segundo debate Portal Mídia Max e Difusora Pantanal. Colocando você em primeiro lugar sempre. Difusora 101. Você em primeiro lugar. Difusora. Cia das Botinas. Informa a hora certa. Difusora 7, 32. O preço baixou ainda mais na Cia das Botinas. Jeans masculinos a partir de R$ 89,00. Botinas Caltry por apenas R$ 129,00. Camisas casuais e Caltry a partir de R$ 99,00. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Cia das Botinas. Avenida Mato Grosso, 1090 Centro. Fone 33840482. A Goldenha de Pousada para idosos dispõe de mais três novas vagas. Para você que precisa de atendimento profissional e humanizado para seu ente querido, estamos de corações abertos ao seu problema. Nos fones 99238-3199 e 99145-586. Tem novidade! www.difusorapantanal.com.br Melhor do que uma cunhada de tererê com erva mate campanário, é só duas cunhadas com tererê de erva mate campanário. Erva mate campanário. Mais gostosa. Impossível. Boca do Povo, 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita mais de 20 anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçopena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Inclusora! Boca do Povo. da Copa Vila 2, na Avenida Marinha, 724. Qualidade que faz a diferença. Fone 3373-3670. Você em primeiro lugar, difusora. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Olha, são 734. Essa é a música do GG. Bom dia. Eu nem falei bom dia hoje. Essa aí. Bom dia, B. Essa aí, ó. É a música do Sérgio Cruz. Você já está, né, Sérgio? É essa aí. Oh, maravilha, maravilhosa. É isso mesmo. As coisas da Bahia, que mais grande. Oh, maravilha. Gravada pelo Zé Bet. Zé Bet. É perto da minha casa, perto da minha casa, onde lá estava Gil Gomes. Gil Gomes contando a história. Ouvir Silvio Santos no rádio. Que um prazer, viu, B. Tem até neve aí, meu. Assim, o Silvio Santos tinha um programa que ele apresentava, quase meio dia, ele tinha um quadro no programa dele chamado Histórias que o Povo Conta. Lembra disso, seu Sérgio? Lembro, lembro. Era uma coisa, mais ou menos, assim, de suspense, de terror, não é? De sobrenatural no rádio. Exatamente. Bom, nós estávamos falando... Pode acender meu peixe aqui? Você, aliás, você pode ou não, você deve. Programa Boca do Povo, transmitido ao vivo pela viamorena.com e live no Facebook, na página da Via Morena. Então, você que está ligado aí no Facebook, manda sua mensagem no espaço reservado para a mensagem que o Benifor não vai ler. Legal, são 7 horas e 36 minutos. Nós estávamos falando da transmissão feita hoje, feita em relação à cobertura das eleições, que já não tem... É um coice de porco. Liga o microfone aqui do Guilherme. Eu quero saber dos senhores em relação... A nossa secretária não veio hoje? Secretária aqui. Secretária falta em plena terça-feira. O Benilongo deve ter carregado. Bom, mas vamos lá. Hoje, transmissão... Nós temos um banho da transmissão passada, o Aldeia... Aqui tem a Aldeia, lá, Índio, aqui... Nós estamos cercados aqui, qualquer dia nós vamos acabar flechados aqui por essa equipe maravilhosa. Hoje você fala em transmissão da marcha das apurações. A coisa acontece durante o dia com os comentários. Isso nós sacamos, fizemos e deu certo. Mas a transmissão de resultado é uma coisa que chega a ser vexatória, de tão rápida que é. Sem dúvida alguma, na verdade, a velocidade com que se dá a apuração não permite que se acompanhe passo a passo, né? E não permite-se que se acompanhe sequer salto a salto. É muito rápido. E no segundo turno, esse resultado deverá ser anunciado ainda mais rapidamente. Eu creio que ainda antes das 18h30 já se terá o resultado aí de 90% das urnas apuradas, com muita facilidade, no Brasil inteiro. O Sérgio que tem acompanhado mais esse... Quer dizer, acompanhou devido ao fato de que ele é radialista já há mais tempo. Mas eu também cheguei a pegar você também o tal de voto impresso contado. Tinha cara que roubava urna, roubava voto. Tinha mesário ladrão de voto. E tinha os escrutinadores. Exatamente, então o que é dizer... O grande contrato, a síndrome do escrutinio. Havia a combinação entre arenistas e endelistas em tirar voto de um que tinha mais para dar um para castrar quem tinha menos. Exatamente, tinha briga por causa disso. Então não havia como você evitar a fraude. Depois o tempo ainda que demorava, a apuração era uma semana. 15 dias. 15 dias. É verdade. Era desanimador. Desanimava. Quer dizer, e propiciava abrir espaço para o acesso à roubadeira. Havia, nas eleições de 1982, houve uma denúncia muito forte de tentativa de fraude nas apurações do Rio de Janeiro. E aqui... Eleição do Brizola, vamos chegar lá. No escândalo da pré-consulta e em Mato Grosso do Sul também. Tem, porque estranhamente se criou, se manteve uma única junta apuradora em Campo Grande, que ela já era, já tinha uma... Já representava na época algo em torno de um quarto do eleitorado do Estado, né? E enquanto se apurava no interior. Isso fez com que o resultado da capital ficasse, entre aspas, aguardando o resultado do interior, para saber depois como o escrutínio, que é a contagem dos votos, se daria. Houve uma intervenção, teve que haver... O Paraguaçu foi nomeado interventor. Criou 10 juntas apuradoras. E a velocidade... Então se restabeleceu uma normalidade... O cara dos animava. Com certeza. Isso estava montado para isso. Ficar aquela informação... A sensação de que tudo seria manipulado. Correndo por trás desse ambiente todo, o Pedro de Paula, o Sérgio Cruz sabe disso, não só a questão dos mandatos que estavam em jogo, como um grande volume de apostas no resultado eleitoral que movimentavam algumas fortunas. E isso tudo influenciando na época, coisa que hoje, com a ordem eletrônica, não é possível. Pois é. E a partir do ano que vem, nós vamos ter o voto impresso, para dar mais garantia ainda ao voto eletrônico. O voto impresso, que é uma lei iniciada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser presidente da República, certamente, e vai implementar. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer, naturalmente, é gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais para garantir o voto impresso e dar maior garantia e visibilidade aos resultados eleitorais. Lá vamos ter... teremos o voto vintage. Sim. Não é? Como é que é o voto? Voto vintage. Vamos ter um voto... Além do voto moderno, vamos ter o voto do passado para poder guardar de recordação, provavelmente. Não, mas pelo menos é um comprovante. Agora, como eu sempre... Eu disse aqui, vou repetir. Ganha eleição quem tem voto. Quem não tem voto, não é... O Bolsonaro nunca perdeu a eleição. Sempre ganhou a eleição no Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem voto. Por que é que eu perdi a eleição? Porque eu não tenho voto. Por que é que eu ganhei eleições? Porque eu tinha voto. Independentemente do jeito de apurar. A hora que me roubaram bastante no tal de voto impresso. 7h41. O Rodrigo... Olha, prestem atenção nesse nome. Rodrigo Adriano Pereira Siqueira. Jovem, de 24 anos, e com um nome desse tamanho, ele poderia ser doutor... Poderia ser um acadêmico. Poderia ser um profissional de respeito em qualquer profissão, desde que tivesse estudado. E sabe o que ele é, o senhor Guilherme? Sim, não, não. Sabe quem é esse rapaz? Não. De 24 anos? Ladrão. Ele é ladrão. É isso mesmo. Ele é ladrão. Só que, mesmo sendo ladrão, ele tem uma virtude. Ele é um ladrão paciencioso. Porque ele passou, ele estava preso no corró da delegacia de Bonito. Já estava com uma tornozeleira eletrônica. E pediu uma gilete para fazer a barba. Demorou 25 dias. Se contasse isso, eu não acreditaria. Ele passou 25 dias cerrando a grade da cadeia com uma gilete. Cerrou a limalha que sobrava. Ele misturava com cinza de cigarro, para não ser descoberto, né? Nas incertas que os carcereiros davam. E fugiu com um comparsa. E ficou por bonito, dando sopa. E acabou preso e voltando para o corró. Mas veja, o cara passar 25 dias cerrando uma grade. É ter muita paciência. Fala, senhor. Para nada, né? Para nada. Para sair. E foi dar uma volta na esquina. Dar uma volta. Era melhor ele pedir uma licença, não é? É, ué. Caramba. Como é que o cara... Economizava a grade, né? Como é que o cara consegue isso? São 7h44. Bom, eu tenho algumas gravações aqui no programa. Deixa eu ver. Tem uma gaúcha brava. O que é essa gaúcha brava aí, ô? Toda gaúcha é brava. Essa gaúcha aí, ela fica meio indignada. Bom, não vou contar, né, B? Sim. Eu não posso contar. O proibido de contar. O senhor tem a mania de estragar a piada. Não posso contar, então. Essa gaúcha, ela é... Ela é brava. Ela é brava. Ela é brava. Defende. Ela putuca as mulheres, né? Putuca a mulherada? Putuca. Nossa, a mulherada vai ficar louca. Eu não queria ter uma mulher dessa perto de mim, não. Porque eu ia uma onça. Não, não, mas... Algumas coisas precisam ser ditas. Mas... Fica uma onça. Se ela cutuca a mulherada, a mulherada cutuca a gente. Porque fica ligando aqui e falando... Né, vocês, não sei o quê. Né? E a gente não pode falar nada contra as mulheres. Afinal de contas, elas mandam na gente. É, mas ela... Não, pode, pode. Isso não, está terrível. Como que não manda? Eu vou chamar a Cris aqui, você vai me... Você vai mandar. Ah, manda, manda e manda. Bom, vamos pôr essa gaúcha no ar? Vamos pôr a gaúcha aqui. Por conta e risco toda a sua? Não, não, não. Eu tiro da reta. Estamos apresentando o quadro tirando da reta. Como é que o senhor faz o quê? Tirar da reta. O que é tirar da reta? É se esquivar, sair de lá. Ah, sim, sair. Não assumir a responsabilidade. Mais ou menos isso. E eu devo assumir a responsabilidade dessa gaúcha aí? Metendo o pau nas mulheres e aí? Ele falou que pode pôr no ar. Acabou de falar. Falando aí. Não tem nada a ver com isso, hein? Bom, eu não sei se eu ponho essa gaúcha no ar. Todo mundo, está todo mundo tirando o olho da mira. Olha, está todo mundo com medo de pôr essa gaúcha no ar. Mas não está gravado? Está gravado. Está gravado, ela não pode nem bater na gente. É. Posso chamar? Pode chamar, velho. Tá bom. Eu não sei nem o nome dela, hein? Vão se entender com ela. É uma gaúcha. É uma gaúcha brava. Vai no ar. Eu estava aqui pensando em relação a essas feministas, esses seres humanos do sexo feminino, que se dizem em busca de direito para as mulheres. Direito para a mulher. Mulher que é mulher vai botar peito ridículo de fora. Para a bunda ridícula de fora para buscar direito. Mulher que é mulher acorda cedo e vai em busca do seu. Mulher que é mulher. Não fica de mim e mim. Não fica com essa baboseira. Dessa baboseira que inventaram agora. De que, ai mulher, não sei o que, não sei o que. Vão criar vergonha na cara, suas feministas de bosta. Vocês são umas bostas, sabia? Vão acordar cedo. Vão saber o que quer trabalhar. Vão saber o que é cuidar de uma casa. Vão saber o que é trabalhar em casa e ainda ir buscar um extra fora de casa. Porque eu faço isso. Eu trabalho em casa e ainda trabalho fora de casa. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. E o meu marido ainda tem casa, comida e roupa lavada. Porque eu tenho vergonha na cara. Porque eu sou mulher e tenho vergonha na cara. Entendeu? O meu marido é um baita de um trabalhador. Mas é um baita de um trabalhador. Só que se eu ganho mais do que ele, se eu ganho mais do que ele, é por mérito meu. É porque eu fui em busca disso. É porque eu não fico de mimimi reclamando. Entendeu? E eu vou em busca do meu. Gente chata. E outra coisa, meu Deus do céu, gente. Quando é que vocês vão entender que nós todos somos iguais? Quando é que vocês vão entender que não existe isso de negro ser melhor que branco, branco ser melhor... Gente, a gente tem que conquistar as coisas por mérito. A gente tem que ter um governo que diga, ó, tá ali. Mostra que você é capaz. Não um governo podre que fica dizendo, bom, tu é diferente do outro. Então eu vou te dar uma cotinha ali já que tu é diferente do outro. Mas quem disse? Todos nós temos os mesmos direitos. Pó, 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 pó. Você viu? Como que é? Essa gaúcha é brava. Não, ela começa a disparar e não quer parar mais. Ela não para mais. Essa gravação tem quanto tempo? Quatro minutos. Quanto? Quatro minutos. Quatro minutos. Rodou quantos minutos? Rodou 2h50, parceiro. E eu já tô de saco cheio com isso. Rodou 2h50. Eu já tô de saco cheio com essa história. Olha, são 7h48, deixa eu rolar com o grilo aqui, senão daqui a pouco essas mulheradas vão acabar invadindo a nossa emissora e brigando com a gente. Olha pra lá, o senhor está na caminamorena.com. Olha lá, cadê o Sérgio Cruz? O Sérgio Cruz foi pro médico, não é isso? Foi pro médico, muito bom. Tá certo. A gente continua as honras da casa, não é mesmo? Tá. Dede Paulo, sabe o que eu tava pensando? Dia 4, você pensando... Peraí, peraí, peraí. É verdade, você pensando já é uma novidade. Já. O grilo pensando. Atenção, senhores ouvintes, um instantezinho só. Pra nós pensarmos no que vai acontecer depois do dia 4 de novembro. Porque dia 4 de novembro começa a hora de verão, não é mesmo? É uma hora antes, tá? Aquela chatice aqui. Só que tem um detalhe, como eu tenho o hábito de levantar cedo, então, nós sento no trono, depois tomo meu banho e tal, e vou sair. Você precisa saber que tinha um setor que misturou. Não, mas isso é importante saber, sabe o quê? Eu quero saber dos outros. É pro senhor não fazer uma cagada durante o dia. Pois é. Só que aí que tá o detalhe. Aí que tá o problema. Se eu vou levantar uma hora mais cedo, adivinha que hora que eu vou fazer a cagada quando estiver trabalhando? Porra, aí não dá, né? Certo. Não é? Seu sete e quarenta e nove. Vocês querem o grilo. É. Eu tô quieto. Vocês pedem o grilo. Tá aí. Vamos dar um abraço. Acontece isso logo cedo, né? É. Ele vai pro trono pra não fazer cagada durante o dia. Pois é. De vez em quando ainda sobra alguma coisa. Só que ele lá, ele lá, ele não sabe disso, não sabe que existe o horário de verão. Aí vai ser justamente a hora que eu estiver trabalhando. Deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Marilda Ramay, que tá ouvindo a gente lá em Terenos. A dona Daniela, Daniela Correia Costa, tá sempre na nossa audiência. A Dorilei Ribeiro Romeu, o Luciano Estrela, o Alessandro Batista, o Jair Vaznantes, o Arthur Jorge do Amaral, o Jorge Otubo, o João Bosco de Souza Silva, a Ellen Gasparotto, minha amiga, gente finíssima. O Alexandre Bocé, o Alexandre, eu fiquei esperando o peixe ontem, cheguei em casa sem peixe, bicho. Pô, minha mulher deu um carreirão em mim. O Hélio Gomes da Silva mandando um abraço. Olha o Hélio, olha o Hélio como o Hélio é inteligente nas colocações dele. Forte abraço neste 17 de outubro. É, bastante. A Márcia Lolligueti, o César Ferreira, tem mais gente aqui. E gente, inclusive, assistindo a gente pela Via Morena. Isso é bom. Vamos lá. Vamos lá, B de Paula. O Bolsonaro nem chegou lá e já tem gente pelo NBC. Tem gente que confunde muito, com as vezes de campanha, né? Porque saem umas propagandas negativas de um candidato, ele acredita em todas elas. Lá que sai propagandas negativas de outro candidato, ele acredita em todas elas. Teve um que acreditou tanto nas propagandas negativas contra o Bolsonaro, que resolveu já fazer o serviço que sonhava em fazer. Ah. É. Aí na madrugada de domingo, ele passa em frente ao Fly, desce do carro, pega o revólver, chama todo mundo de viado e mete bala pro Fly. O que é isso? Não foi isso que aconteceu. Ele passou de fronte o Fly e ele falou assim, ô, viado! Aí... Ficou uma dúvida. Qual deles, né? Aí virou todo mundo. Ele falou assim, eu falei, apenas um. Não, ele meteu bala. Aí um rapaz de 20 anos tinha nada a ver com nada. Ah, bateu no cara. É. Levou tiro o rapaz de 20 anos. Mas o delegado já tá bem em pézinho, já no calcanhar dele. Já tá quase pulgando a nuca dele. Por falar em delegado, ô, Gegê, eu vou gravar assim, um abraço, entendeu? Pra gente poder mandar, porque tem cara que tá bravo com esse negócio de mandar beijo. Pô, bicho. Ah, sério? Eu sou espada. Eu também acho legal, viu? Dá um duro manter essa fama, mas... Vamos mandar um abraço pro vereador, delegado Wellington, que ouve a gente em todas as vezes. Ah, é, eu também. Não manda beijo que ele fica bravo. Eu não quero confusão. Não, ele é bravo. Eu não quero confusão, porque ele é legal. Não precisa de tia, você é bravo. Tem essa aqui também, olha, olha só. Que bonitinho. Esse é legal. É, esse é legal. Mas aquele, aquele meu abraço. Aquele lá é... Abraço. Um beijo, meu amor, pra você, viu? Rui. Esse cara aí. Escapou. De clandos. Preço da gasolina em Campo Grande continua... Eu não entendo isso. Primeiro, essa Petrobras fala, não, nós vamos aumentar porque aumentou o dólar. Agora o dólar despencou e o litro da gasolina continua esse forfé, esse roubo. Sabe o que eu também entendo, Beto Paulo? O petróleo é nosso. Aliás, a Petrobras dizem que é nossa, entendeu? As águas dos rios aqui são nossas, entendeu? A Eletrobras dizem também que é nossa. Agora os caras enfiam uma taxa pra gente? Em dólar. Porque o dólar... Ué, mas peraí, pô. O dólar não é moeda brasileira, pô. Eu ganho real, pô. É. Agora ninguém fala do salário em dólar, né? Fala. Então, se comparar os salários com dólar, de pelo menos 5 anos atrás com agora, você vai ver só o quanto eles reduziram em dólar, hein? Olha essa notícia que eu desejo aqui pro senhor. O policial civil Carlos Anchieta Strack, 57 anos, morador em Rosário Oeste do Mato Grosso, estava numa cavalgada em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Em dado momento, ele estava montado num burro. O burro assustou, derrubou ele ao chão e ele acabou morrendo. Caramba! Só pela queda? É. Não teve gosto de morro também? Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, eu sei, mas o burro não deu coisa em ninguém. Não, né? Não, não culpe o burro e o burro não tem culpa. Foi mal, né? Mas fala aí, mal, meu cara. Tem uma boliviana de ontem, que estava carregando tanta grana com ela no ônibus, na bagagem, que chegou a passar mal. Então ela estava fedendo grana. Demais, fedendo. Bom, vamos ver se ela estava fedendo, o real ou o dólar? Dólar. Ah, então ela estava cheirando. Estava cheirando. Passou mal, estava cheirando. Aí, lá no antigo encontramento, que fizeram o nome na alvorada, chamaram a PRF para levar a mulher para o hospital. Sim, claro. Vamos conduzir. Vamos conduzir. Cadê a mala dela? Cadê? Vamos levar a mala dela também, já que vamos, vai seguir viagem e tal. Tudo bem. Aí, não, sabe que o PRF é muito curioso, né? Quando o PRF, seu senhor frio, ele teve que ajudou, chamou os três para carregar aquela mala, ele estranhou. Falei, essa mulher carrega o quê? Nas malaltérias, foram ver 800 mil dólares, para quem não sabe, o papel pesa e multa. Olha, dá 3 milhões e 200 mil, o que é isso? Ela carregava tanta grana com ela, a bagagem chegou a passar mal, o que é isso? Imagina, né? Tem mais aí? Tem. Eu vou deixar o senhor contar mais uma, porque o programa já acabou, são 7,56, o índio já está olhando feio aqui para lá, vai que ele resolve agir com um tacape burbino aqui. Mas o índio nos preocupa com o horário aqui dentro, porque o índio usa relógio de sal, o bebê, aqui dentro não tem sal, não tem nada. Dê de Paula no Bela Vista denunciaram uma mulher lá, só porque ele arrumou, a agência era prostituta muito barato. Ele falou, não, se não está parado demais, afinal o petisco de cartão jantar por 10 anos, apenas denunciaram, 10,10 mil, 10 mil reais. Chegava lá quando a menina viu que era uma polícia que estava chegando, se escondeu debaixo do tanque. Imagina o tamanho dessa menina para caber debaixo do tanque, se esconder lá dentro do tanque e ela falou, aqui não tem ninguém não, não adiantou nada. Já acabou E ninguém Levaram a menina, lógico Diz que é Paraguai, a menina não sabe a origem dela Direito, mas É só fazer aquela clássica Pergunta Para identificar quem é Paraguai Aí Cair num poço, sair num poço Se for Paraguai Na hora é descoberto Cair num poço, sair num poço Já, é Paraguai É verdade A última de hoje aqui Mas essa era a última Não, a última é essa daqui Daqui de Campo Grande Olha o GG Eu falo que é a última O cara não para Vai dar merda essa coisa aí Mas olha O cidadão ótimo Quando viu o PM Saiu correndo assustado Aí a PM Tem medo de polícia é uma coisa Não gostar de polícia Não gostar de polícia é natural É pouca gente que gosta da gente Mas sair correndo com o nojo Também é demais Alguma coisa está acontecendo Fora atrás Esse cara estava com tanta peça Essa rapazinha Que não fez COVID Entrou num caminhão de lixo Foi Eu estava de moto Estou no caminhão de lixo Não deu certo Para ele estar no hospital E assim mesmo A PM que é muito curiosa Está lá grudado Lá esperando ele ficar Lógico Porque tanto nojo É A PM faz uma propaganda Imensa Para dizer que a PM é cidadã E você faz essa cara de novo Sai correndo Olha tem uma igreja daqui Daqui de Campo Grande Que convenceram Convenceram o fiel A dar o carro dele Lógico Que ele ia ter Uma frota inteira de carro Pô bicho Dá o teu carro Será que aquele PM Não entrou numa dessa não? Porque não sei Foi mesmo A frota de carro Você não me envolva A PM na conversa Naquela conversa Na frota de carro Pastores Aí o cara foi para a justiça E agora a igreja Foi condenada a pagar 23 mil reais Pelo carro Que ela convenceu Ele Dar o carro Para a igreja Já existe esse tipo de crime agora? Agora existe O crime do berço grande Isso não existia Já foi inventado O crime da lábia grande Já foi inventado Está aqui Entendeu? E já deu problema Já deu problema Agora a coisa vai pegar Vamos embora Vamos embora Acabou o programa? Acabou o programa Amanhã a gente está de volta Tchau Tchau, até amanhã Até amanhã Tchau A difusora Pantanal Apresentou O programa Boca do Povo De volta amanhã Às 7 da manhã